Vou de Elise, véi, vou de Elise. E agora, mano? Eu quero a Mumu, véi, só que... Ai, mano, e agora? Elise, véi. Eu só vou de Elise, mano. Porque eu preciso aprender ela, cês tão pedindo... E vai ser bom aqui nessa situação. Não sei qual item eu vou comprar, mano. Ah, não, é esse aqui mesmo, porque eu vou começar a blue. É esse aqui mesmo. E a reputada de Stinket Vermelha. Bora. Três campos, dive top. Ah, calma, mano. Vambora. Nossa, não era pra eu estar farmando o lobo, não. Trolei, mano. Ô, mania de fazer full clear. Era pra estar terminando o head já em top, daí vá. Ah, será que você segura a wave? Seguro, seguro. Tá, eu vou voltar pro head já. Ele não pegou um CS nas três waves que tá aqui, véi. Caralho, coitado. Ah, ele vai perder essa big wave ainda, tadinho, véi. Não, pode ir puxando, tô subindo. Ah, véi, coitado, rapaziada. Será que dá tempo? Eu vou ter que esperar a outra. Tá, pode vir, pode vir. Não, véi, dá tempo de esperar a outra, véi. Tá, eu vou entrando na jungle, então. Talvez eu vou encontrar um reka aqui, véi. Olha aqui. Ah, eu devia ter flashado, eu matava ele com essa vida. Ó, bora, dive aí. Ó, tá, dive aí e o recarim me dá face check, vamos ver. Só puxar. Vai ter um reka também, mas acho que nós mata tudo. É eu que tanco, hein. Esquece não. Vai deixar. Tô tancando, pode ir. Olha isso, rapaziada, precisa nem acertar o casulo, véi. Mas eu tô red. Aham. Tô infinito. Cara, eu vou frisar o wave, o Nasus não vai pegar um minion, véi. Ele tá com zero. O Nasus tem zero de farm, véi. Rapaziada, se nós deixar o Nasus com zero de farm até o 10 minutos, quem que vai donatar 500 reais aí, se nós fizer isso? Até os 10 minutos, zero de farm no Nasus. Desafio proposto pelo streamer. Nasus é plat com 50 pontos. Caralho, véi. Impossível, é impossível mesmo, véi. Mas sei lá, véi. Nada, pô. Vamos tentar. Nada, pô. Relaxa, pô. Nada é impossível nos olhos daquele que crê. Amém? Fum, fum, fum. Ele não vai pegar um CS. Pessoa a Diana aprender a ficar me gancando. Vingativo, Marquinho. É, nossa, esse não aqui foi quentola, foi certinho. Não, ele, tipo, ele vai chegar perto, eu vou lá e quebre ele. Ó, ó, a Diana nas suas costas. Cheguei, cheguei, cheguei. Aqui, aqui, vem cá, vem cá. Aqui, 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 ó. Ah, ela tem muito pulo, véi. Ela acha que a gente mata ela. Boa. Os Eds tem que vir pro Dai, mano. Eu acho que dá, Dai, eu acho que dá. Eu tenho... Só o meu rapel que falta muito. Ah, mas foda-se, aí eu morro por isso. Tem cooldown? Pode pegar CS. Tem. Então, véi. Eu vou morrer pra esse cara não farmar, mano. Eu vou morrer. Eu não tinha rapel. Ah, ele pegou dois CS, véi. Ah, mano. Ele pegou dois, rapaziada. Falhamos, mano. O importante é que o NOS tentou, véi. Mais uma conta, mais uma conta. Pra botar do Challenger, véi. Tomou prata já, namorado. Bora manter quatro contas Challenger? Vambora, fi. A meta é tentar colocar cinco, fi. Bora. É o W que foca depois, rapaziada. Pra Elise, quem sabe? É o W. Vale. Quer darivalmar, seus bot? Bora, bora, bora. Bote só não pra tomar aquela play, ó. A gente pega a Toy e a minha que é treca aqui. Acho que ele já abandonou. Ele deve estar farmando lobos, sei lá. O cara desistiu do top, rapaziada. Ah, não. Aqui, ó. Aqui, ó. Pra morrer. Tadinho, véi. É que é errado isso daqui, véi. Ah, véi. Isso é muito errado. Ai, véi. Coitado, véi. Coitado de farm. Ah, mano. O cara não joga. A baseada dele tem 20 de farm, mano. São 12 minutos. Ah, história de que o cara não é disputado, tá ligado? Ele ainda tá zoado, cara. Magro, 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 magro. Ah, e aí, Thresh? Você não vai desviar não, mano? O Thresh não quer desviar, então. E aí, tá doido? Esqueci que eu tô aqui, porra. Ah, então eu morro. Esqueci que eu tô aqui, caralho. Caralho, usei tudo que tinha pra usar, véi. Mano, eu só apertei literalmente todos os meus botões do teclado aqui e deu certo. Eu vou fazer a build full vida, fi. É Morela e Leandre, foda-se. Fua, HP. Então eu vou fazer healar depois, sim. Vou ficar tanque. Ai, ai, ai. Eu quero roubar. Olha a importância de vir reto na treta, rapaziada. Eu vou chegar a tempo lá, ó. Chegando, tô chegando. Ah, eu errei. Tá, quanto o placar? Tá, 3 e 1, eu acho. Morreu? Uuuuh. Tinha rapel ainda. Tinha. Ah, minha jungle tá up, mas tá tendo treta, rapaziada. Vamos reto na treta, lembre-se disso, véi. Reto na treta, sempre. Olha lá, dá pra chegar aqui e cobrar um de caneca ainda, ó. Eu vou fechar essa adianda, só porque tá digitando muito, cara. Eu também, então vai por aí, então. Tá digitando pra caralho, amigão, hein. Joga quieto, porra. Eu tenho umas lembranças de Lessin, de quando eu era noobinho, assim. Eu lembro, o que eu achei muito foda no LoL foi o Lessin, mano. O jeito que o Lessin joga, a gameplay, eu lembro que eu fiquei impressionado nisso. Aí, vc aí no LoL. Lessin era da hora, cara. E naquela época, tipo, todo mundo jogava no comecinho, véi. No comecinho era o hype, fio, boneco. E é até hoje, né? Engraçado, né, mano? Uhum. Comecinho é o hype em pessoa, né? Nossa, muito forte essa build que eu faço, mano. Eu fico com HP, dano, DPS, corta cura. Tem tudo nessa minha build. Cobbius dá uma boa granada. Mano, é situacional. Você pode fazer essa build que eu tô fazendo, beleza. Você pode fazer protobelt, zonas. Protobelt Morello, protobelt Liandre. Tipo, é bem situacional isso aí, falar a real. Mas sempre faça full AP, véi. A Mumu só funciona AP, véi. Olha o tanto que o Conquer é bom, mano. Nossa, se eu viro, se eu me transformo. Tô de Conquer, Patrick. Tipo assim, por que Conquer, mano? Eu vou duelar contra os caras lá, tudo. Tipo, Diana. Diana, mano, é um campeão AP que ela é do Elisa. Ela te dá muita porrada. Recarim, vai me dar muita porrada. Nasus igualmente. Esse Conquer é muito bom pra Elisa, mano. Eletrocutar seria melhor pra eu dar os Dive lá. Ia ser muito mais clean. Mas o Conquer, ele é bom, mano. Eu gosto muito. E esse jogo eu preciso de tenacidade. Foi mais por conta disso também. Eu só peguei mais por conta da tenacidade, mano. Tipo, Trash, URT do Varus. Slow do Nasus. Fear do Recarim. Nossa. Como você joga dois jogos por dia, é challenge? Tá doido, Cornach? Eu sou full lolzinho, mano. Eu tô voltando a jogar lol agora, né? Por que você não tira pink? Confia, confia. Deixa eu ver. Ah, eu tô indo então. Sou sem graça. Deixa eu ir também. Mas, Dudu, essa pink não faz diferença. Tá aqui, tipo, já fiz o dragão. Eu vou perder tempo tirando ela, tá ligado? É melhor só ir lá da GG logo do que da 4-4 ataque. Mano, Dudu vai matar todo mundo, velho. Ai, porra. Até agora você não perdeu vida, velho. Que que é isso, velho? Ah, o boneco do cara não perdeu vida, velho. Caralho. O que? Ah, da LFGF. Ah, esse jogão. E aí A LFGF.